Fala galera! Casal Bens Felizes aqui, eu sou a Paola. Eu sou o Felps. E primeiramente, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! O primeiro vídeo aqui no canal deste Ano Novo, né galera? E estamos onde, Paulinha? Aqui em Guaratuba! Viemos passar a virada do ano aqui em Guaratuba com a minha família. Estamos aqui em um dos maiores balneários mais frequentados aqui do Paraná. Então vem com a gente conhecer essa beleza de praia. 2024 chegou e nada melhor que começar o ano pegando uma prainha, não é mesmo? Pulamos sete ondas, bebemos e comemos muito. Teve focos e muita diversão em um dos balneários mais frequentados do Paraná. Guaratuba está localizado no litoral paranaense, cerca de 125 km da capital, Curitiba. Mas como chego em Guaratuba? De Curitiba, você pode vir por dois caminhos. Um deles é vir pela BR-376, sentido Joinville, passando por Garuba. E o outro é pela BR-277, sentido Paranaguá. Porém, terá que pegar um ferryboat para chegar até a cidade. É isso aí, galerinha. Estamos aqui em Caieiras. Caieiras, né? Caieiras que é uma praia que fica aqui do lado, quer dizer, na realidade do lado do ferryboat, né? Isso. Aqui fica entre o ferryboat, fica em Guaratuba ainda, mas fica entre o ferryboat e Caiobá. Caieobá, né? A gente consegue ver o ferry passando. Sim. E aqui, galera, é uma prainha assim que é famosa por ser tranquila, né? Então, se você curte com a família, nadar, pescar, enfim, aqui é um bom lugar para você ter esses momentos de paz, né? E não ter um fervo de uma praia brava, né? Porque aqui é uma baía e a água é bem tranquila, né? É. Aqui é uma praia que você não tem quase onda, né? Bem tranquilo de onda. Então, é mais seguro para as crianças. Sim. A gente está em uma temporada, né? Hoje é dia 2 de janeiro e, como vocês podem ver aí no vídeo, está bem tranquilo por aqui. Para ir para o ferryboat está um trânsito bem grande, uma fila bem grande, mas ele tem uma faixa exclusiva para você vir aqui para Caieiras. Então, está bem tranquilo de vir. Ainda bem que tem, né? É, se você não tivesse, você não teria condições de vir para cá, né? E outra coisa é que tem uma curiosidade aqui da Praia de Caieiras que eu não sabia também. O nome de Caieiras vem do... Porque aqui existe uma fábrica de cal. Eles pegavam esse cal, triturando e amassando as conchas que eles achavam, né? Imagina que louco, né? Para construir as casas aqui de Guaratuba. Então, é uma curiosidade bem massa. Inclusive, agora está passando um ferryboat lá. Vamos dar uma olhada. Mostra para a galera. E a nossa amiga Garça ali, ó. É mesmo? É. Agora a gente vai ver umas partes aqui. Como a maré está baixa, a gente consegue sentar nessas pedras aqui. Porque a Paola está vendo uma vista incrível, né, Paola? Oi? Está vendo uma vista incrível aí, né? Nossa, a vista daqui é muito linda, né? Linda, né? É uma praia bem... natural, vamos dizer, né? É uma praia de pescadores. É bem diferente da praia central, por exemplo. A praia central parece mais uma praia de cidade mesmo, né? Que você não encontra que nem os cerizinhos que a gente encontra aqui. As crianças estavam pegando, os cerizinhos colocando num potinho de... brincando com a natureza, né? Sim. E já lá na praia central já não tem isso, né? É. Aqui a gente encontra muitos pescadores, assim, os barquinhos, essa paisagem linda, né? Sim. E é mais uma paisagem bem mais natural lá na praia ali de central, uma praia mais... Badalada ali, né? É, uma praia mais badalada, mais... Mais normal. Encontra mais prédios e casas. Aqui a gente percebeu que a praia aqui é mais da comunidade, né? Tem 200 famílias que moram aqui e eles que fazem caíras acontecer. Restaurante, pescador, tudo é dos moradores aqui mesmo. Legal, ó. Aqui ó, tem visto? Aqui é a Bahia de Guaratuba. Morro do Cabaraquara, aqui tem várias ilhas, né? Que formam aí a Bahia. Legal, né? Aqui também dá pra ver como... Como de um lado aqui é Guaratuba e o ferro passam pra Caiobá, dá pra ver Caiobá e Matinhos logo ali na frente. Logo ali na frente, né? Uma vez eu, Felipe e meu pai, e meu pai tem um caiaque, a gente gosta de caiaque também, a gente pegou caiaque e atravessou daqui até uma prainha que tem ali na frente. Acho que se chama prainha mesmo o nome dali. A gente atravessou de caiaque. Várias lanchonetes, quiostos. Ali na frente também tem um estacionamento e aqui é o Passauna Club. Aqui na frente tem o estacionamento pago, mas aqui também tudo dá pra estacionar, né? Essas carros são tudo gratuito. Vale esse carro aqui, nessa parte aqui também, mas a gente chega cedo pra conseguir essas valhas na rua. Isso mesmo, isso que a Paola tá falando é bem sério, porque aqui é muito procurado essa praia aqui, então a gente tem que chegar cedo. Agora são umas 9 e meia, a gente chegou aqui 9 horas. 9 horas, 10 horas, a gente tem caras que são agora, mas a gente chegou umas 9. E não tinha tantos carros como tem agora, né? Não, tava bem vazio ainda. Então, se você vier pra carreira, já sabe. Mais cheio. Pessoal, aquela fila ali vem de Guaratuba, né? E os carros parados. Estão todos ali, ó. E aqui do nosso lado direito é o Ferribolt, né? Quem vem lá de Cariobá, Matinhos, né, Pa? E quando a gente falou que tem uma fila única, aqui ó, mostra lá. Lá tem duas mãos que a galera que vai pegar o ferro e do lado tem uma fila vazia. Que é essa rua aqui ó, que vem lá de Guaratuba. Que vem, é uma fila única pra ir pra Caieiras. Então, quem quer ir pra Caieiras não precisa enfrentar a fila do Ferri. Uhum. A gente já saiu ali de Caieiras, né? Por sorte, a gente não precisa enfrentar a fila do Ferri. Mas, gente, quem tá nessa fila aí, a fila tá gigante. Tá sinistra. É, eles estão na preparação ali, estão fazendo um projeto pra sair uma ponte aqui agora em Guaratuba, né? Acho que vai ajudar bastante, sim. Temporada, Ferri, bomba, fila gigante. Fica horas e horas pra conseguir passar. Falaram que até tão... não tão cobrando o Ferri agora, né? Pelo menos tem agora em janeiro. Tá gratuito. Mas não é nem pelo valor, né? Pelo tempo que você fica aí pra conseguir passar. A gente já tá aqui na cidade mesmo, em Guaratuba. Que tá no centro e olha a quantidade de carro parado pra tentar pegar o Ferri. Estamos aqui na praia central de Guaratuba. Mais conhecida como praia brava. E a gente acabou de almoçar, rapaz. 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 Agora a gente... Agora jogando um boletinho. Acabou de achar uma sombra aqui debaixo do toqueiro aqui. E é essa praia aqui que a galera costuma achar os pontos de surf, né? Tem mais ondas, rola as ondas aqui, né? Perto da pedra aqui. Faz dias que não tá rolando onda. A gente até que quer dar uma queda, mas não tá meio fraco de onda. Vamos ver se mais tarde vai rolar. Se rolar, a gente vai postar uns vídeos aqui pra vocês também. Isso aí. E logo menos a gente vai... A gente tá numa descansadinha aqui do almoço pra logo subir o Cristo que está. Logo ali, ó. É bem pertinho, né? Então o Cristo é onde divide a praia central, né? Que aqui é a Brava, entre a praia Mansa, né? Que é a praia de Guaratuba, né? Então, logo menos a gente vai ali pro Cristo. Depois a gente vai mostrar um pouquinho da praia Mansa, né? A praia de Guaratuba. O legal é que de Guaratuba aqui é tudo bem pertinho, né? Então você consegue fazer todos os circuitos de a pé. Consegue lugar de bicicleta e faldade de bicicleta também. Então é bem tranquilo nesse aspecto. Então logo a gente vai lá fazer essa trilha. E mostrar pra vocês como é o Cristo. E a vista de lá é incrível. Fiquem atentos aí. A areia tá quente, né? Tá com muito fogo. A gente tá chegando aqui. Descendo aqui, ó. Ali tá o Cristo. Descendo aqui a trilha. A trilha que desce de Cristo para ali naquelas pedras ali, que eu esqueci o nome. A gente vai pesquisar o nome certinho delas. E aqui... Então você pode subir no Cristo. Por duas formas. Pela escadaria. Se eu não me engano são 199 degraus. Ou... Aqui pela trilhazinha. Mas por lá é mais bonito. Então a gente vai subir primeiro pela escadaria. E uma terceira. Depois é da uma trilha. E... Aqui tá indo da praia Brava. A gente encontra essa rua aqui. Que vai dar já direto ali na... Na escadaria do Cristo. Bora lá, né? Bora lá. Saindo então ali da praia que a gente tava. E virando à direita. A gente vai sair agora na praia Mansa. Na praia D. Guaracumba ali. E... Virando à direita novamente. Que açaia ali no começo das escadarias pro Cristo. Tá rolando várias feiras aqui ó. Na verdade aqui nessa rua aqui sempre roda uma feirinha né Mansa? É. Normalmente tem a feirinha aí. Não sei se... Todos os dias. Acho que provavelmente mais profissionais de semana. E... E temporada. E a galera que é... Tem de artesanato. Comidas. Como lhe dá uma olhada? Comidas já passaram. Mas... Sou Deviati do Pocai Miki. Rizanhas. Rizanha. Arte nasal. Chegou olha. Arte nasal. Arte... Eze? Arte... Chegou! Fiquei tendo a falar arte 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 é isso. Aí ó. Estive de artesanal. Ok ó. Pira de artesanato. E gastronomia. Largo do Torbezid Isso aí Central do Artesanato Seguindo esse Central do Artesanato Aqui dá pra ver as escadarias Do lado, né? Mas é bem fácil ainda de encontrar o Morro do Cristo, né? Sim, é um morro É um monumento branco É isso Não tem muitos morros por aqui Bem na praia Tá lotada a praia hoje, galera E aqui já inicia Os 199 degraus É degraus ou degraus? Degraus? Vamos nessa Você enfrentaria os 199 degraus Às duas e meia da tarde, com o sol de rachar na sua cabeça? Responde aí Morro do Cristo Morro do Cristo Olha lá Tem um mini Cristo Morro do Brejatuba Todo percurso a gente encontra Vários locais para as pessoas sentarem Porque É incrível Vocês gostam de ir descansando em cada partezinha E o março é a vista que você vai vendo É bem bonito Aqui no Morro de Brejatuba Mais conhecido como Morro do Cristo Ele é um mirante natural de 38 metros de altura E também serviu como base de preservação na Segunda Guerra Mundial Pelo 20º Batalhão Infantaria de Curitiba Em 1953 foi inaugurado as escadarias aqui do Morro de Brejatuba E foi colocado sobre o Morro Uma estátua do Cristo Redentor de 8 metros e meio Vamos lá conhecer? E agora eu vou conseguir falar alguma coisa Tava foda galera Agora a gente vai subir aqui essa parte aqui ó Vamos ficar com o Cristo Tem mais uns degrais ali Vamos lá Mas fechou A subida em si é tranquila né? A subida é bem tranquila O problema é essa subir com esse solão gente É E a dia que eu dou é Venha em um horário Que o sol não esteja pegando A hora que veio não foi o horário da mão É Vamos lá Vamos lá Esse marco aqui Aqui Tem uma ala aqui Aqui Tem um sorvete e água Sorvete e água Sorvete e água Ver sorvete e água Ver sorvete e água Ver sorvete e água Isso aí Isso aí A gente caminha para o Cura Sombra né? Isso aí Isso aí Estamos atrás Aqui Esperar um pouquinho de uma galera Aqui Praia central Aqui ó Né? Mas aqui Aqui dá pra ver Isso e aqui Antigamente a única forma da gente chegar aqui no morro era por trilha Então aqui tem a trilha, a gente já conheceu aqui o Morro do Cristo Então bora conhecer aonde vai dar essa trilha A gente percebe que a trilha é bem finalizada, tem várias plaquinhas, a gente já fez essa trilha antes e não tinha essas placas então quem colocou as plaquinhas aí tá de parabéns que ajuda a galera a não se perder né? E aí 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 tranquila, mas na trilha aqui a gente está encontrando bastante lixo, infelizmente, e bastante cheiro desagradável. É, então galera, acho que está usando de banheiro aqui, muito lixo, esse que é o pior de tudo. Mas já vamos ver onde a gente vai sair. E saímos onde saímos onde saímos? Estou conseguindo? Não. Acabei. Praia Brava. Então, onde a gente começou, a gente voltou. A gente estava lá, descansando o nosso almoço e voltando aqui para a Praia Brava. A gente vai mostrar um fico bem legal aqui, que a galera costuma vir e ver o nascer do sol, bem muito bonito, umas pedras aqui. E é onde a gente vem também escalar. Aqui tem escalada aqui em Guaratuba, não sei se vocês praticam alguma atividade mais radical. Se você é escalador, você pode vir para a praia, curtir a praia e dar uma escalada. Não, a Pedra da Baleia, né? Lembrei. Estamos chegando na Pedra da Baleia, que é uma das fias escaladas que tem aqui. Pra gente achar alguns videozinhos nossos, a gente posta aí pra vocês verem. Até agora o Felipe está com o pé machucado, não vai rolar escalar. Mas essa pedra aqui, ó, é uma das pedras que a gente vem escalar. Aqui é um lugar bem bonito também, ó. A gente chama umas fotos aí, né? Eu falei, tem que achar que vai ficar. É um lugar bem bonito. Ali tem mais uns boulders. Aqui dá pra ver umas chapeletas, ó. Não sei se vai dar pra ver. A gente está filmando com a GoPro e ela filma meio de longe. Mas dá pra ver uma viazinha aqui. E é isso. Um lugar bem lindo. Música Oi, gatinho. Vem sempre aqui? Sempre. Onde o seu coração estiver, estaria. Olha! Você da resposta, hein? E depois de curtimos esse visual incrível, fomos salgar a alma na praia de Guaratuba. A galera ajudando a empurrar aqui o barco. E as garcinhas aqui esperando pra comer os peixes. Música Agora é a hora do tibum, né? Bora da tibum. Segurei pra mim aqui um pouquinho. Bora dar um tibum. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vamos lá, né? Fui pra praia. E não dá um tibum. E não dá um tibum. E não dá um tibum. Tá, bora, tê. Vamos lá. Tem hora tua você pode ir no Banana, Banana Boat. Toda temporada tem galera É uma atração a mais A gente deve ter em todas as praias A maioria pelo menos Aproveitamos o máximo esse dia lindo de sol Porque não imaginávamos que no dia seguinte Viria um dia nublado Mas mesmo assim fomos até um lugar que é conhecido Por ter um dos melhores pôr do sol da região E onde que nós chegamos agora? Na praça dos namorados Gosto dos namorados Entende? Namorados Aqui na Bahia de Guaratuba Hoje em dia não está tão bonito assim Está bem fechado Mas mesmo assim não deixa de ser linda Aqui também saem vários passeios de barco Tem passeios de barco Passeios de barco Tem passeios de veleiros com nossos amigos Inclusive tem um vídeo Tem nosso vídeo de passeio de veleiro aqui na Bahia de Guaratuba Vou deixar aí no card para vocês verem Do veleiro terapia Se alguém tiver vontade de velejar alguma vez por aqui por Guaratuba Falem com Pamela e Fábio Do veleiro terapia A gente vai deixar um card aqui em cima para vocês Esse episódio desse vídeo que a gente foi muito incrível O dia estava incrível E a gente velejou pela primeira vez E eu tirei finta de um Do Ferrepótico A arte e cultura também são contempladas na cidade Seja para conhecer a história local Ou apenas apreciar belas obras da arquitetura Como o do Casarão do Porto Tombado pelo patrimônio histórico estadual E um dos últimos remanescentes do período colonial Onde você também conhece melhor a história da cidade Com inúmeras fotos e curiosidades do passado de Guaratuba Além do Casarão A alguns métodos você encontra a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso Que fica na Praça Central da cidade Olá galerinha, estamos aqui na Praça Afonso Botelho Que é um marco zero aqui da cidade de Guaratuba Ele foi revitalizado em 9 de agosto de 2022 E a praça é mais conhecida como Praça dos Namorados Porque muitos namorados venham aqui Se encantar com o pôr do sol Que é um dos mais lindos aqui da região O pôr do sol aqui é muito encantador A gente vai deixar um vídeo Um dia andou de caiaque Nessa baía E é incrível, muito incrível Vale muito a pena conhecer aqui Hoje como vocês podem ver Aqui atrás da gente está a baía de Guaratuba Mas está meio fechado A gente tentou já dois dias Tentando pegar esse pôr do sol aqui Mas os dias não estão tão bons Então a gente vai deixar imagens de outros dias Para vocês terem uma ideia de como é E se vocês estiverem por aqui Esse é um dos principais cartões postais Pontos turísticos da cidade Então com certeza se vocês perguntarem para alguém O que fazer em Guaratuba A galera vai falar Ah, vai lá na Praça dos Namorados Ver o pôr do sol De preferência venha ver o pôr do sol É isso aí Que é um dos mais belos do litoral Daqui do Paraná E vamos nos despedindo desse vídeo galera Se curtiu o vídeo Deixe seu like Que ajuda muito a gente E se não for inscrito Escreve aí para não perder Nossas aventurezas pelo mundo Bom ano para a gente E que ele seja assim Repleto de luz Como esse lindo pôr do sol Tchau 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 Tchau